Oi, amores! Tudo bem com vocês? Gente, tô um pouquinho sumida aqui do YouTube. Na verdade, eu tô vindo gravar isso aqui com muita dúvida, muita incerteza. E aí hoje eu vim compartilhar um pouquinho no Maqui e Fala dos meus sentimentos quanto essa rede social aqui. E pedir ajuda de vocês, né, com relação a o que vocês querem ver aqui e tudo mais. Mas, enfim, vai ser uma Maqui e Fala barra desabafos. E eu espero que vocês assistam e me ajudem nessa. Vou começar limpando minha pele com essa água micelar aqui da Belly Angel. Agora eu vou passar uma bruma pra dar uma... Revigorada. Vou passar um pouquinho de Letfix. Bom, gente, enquanto tá secando aqui, vou conversar um pouquinho com vocês. Bom, durante essa semana e a semana passada, eu pensei fortemente em desistir deste canal aqui. Por quê? Eu tô muito frustrada com relação às entregas, com relação às visualizações. E é um canal que eu tenho... Este ano vai fazer sete anos que eu tenho esse canal aqui. E todos esses inscritos que estão aqui foram de forma orgânica, foram crescendo ao longo da minha vida aqui no YouTube. Porém, faz uns dois anos, mais ou menos, dois, três anos, que deu uma estagnada e nunca mais... Daí, então, nunca mais cresceu. Ficou, tipo, paradão, assim. E no máximo que cresceu foi mil, duas mil pessoas e olha lá. E aí eu entendo que depois disso, as entregas do YouTube pararam de ser pras pessoas que me acompanhavam. Claro que existe uma porcentagem de pessoas que não se interessam mais pelo meu canal. E existe a porcentagem de pessoas que não se interessam mais pelo YouTube no modo geral. Mas o que eu quero dizer... Eu sei que existe espaço aqui ainda no YouTube, eu sei que existe pessoas que gostam de assistir. Eu me incluo nessa porque eu gosto de assistir. Só não sei se o meu conteúdo tá agradando mais, né? E aí eu preciso, talvez, me reorganizar e trazer coisas diferentes aqui pra vocês. Muitas de vocês sugerem... Nath, faz challenge, faz... challenge não. Trollagem, faz... tem coisas que não tem a ver comigo. E que, meu, não importa, não vou fazer, tipo, sei lá... Coisas que não tem a ver comigo só por causa de visualização. Isso não... eu prefiro parar-se caso for assim, esse caminho que tem que tomar. Vou hidratar o meu rosto com o hidratante da Salve. E, enfim, gente. Eu quero, nesse vídeo, ser bem honesta com vocês. Essa semana eu pensei seriamente em parar de produzir aqui. Eu meio que tinha decidido isso. Só que hoje eu acordei com muita vontade de vir aqui primeiro e pedir ajuda. Porque a força de vontade e a vontade existe aqui dentro, sabe? Não é por falta de querer, entendeu? É só por desanimar mesmo. Porque eu já tenho meus hábitos e meus costumes de gravar pra vocês aqui pro YouTube. E eu fico até meio perdida quando eu não faço. Então, talvez seja realmente o lance de trazer novas sugestões. De eu mudar um pouquinho o foco do canal. Trazer coisas diferentes. Que eu ainda não sei o quê. Mas eu tô aqui na humildade mesmo pra poder pedir ajuda de vocês. Pra gente conseguir juntas trazer coisas que realmente agradem vocês que estão assistindo. Mati, mas você não vai gravar mais maquiagem? Não vai gravar mais resenha? Tem coisas que eu acho que vocês amam ainda. E uma delas é resenha. Toda vez que eu posto alguma resenha de alguma base, alguma opinião sobre alguma base, vocês adoram assistir. Só que nem sempre eu vou ter só resenhas pra postar aqui pra vocês. Então, acaba que eu vou ter outros conteúdos que eu vou inserir aqui no meio que eu vou ter que trazer pra vocês. E, enfim. Então, eu tenho que ver o que realmente vocês querem. O que vai ser viável pra vocês. O que vocês não querem mais assistir. Então, nesse vídeo, eu quero muito que vocês comentem assim, Nath, eu não quero mais ver vídeo tal. Nath, eu não quero mais ver vídeo tal. Sendo bem honesta com vocês, eu não quero que vocês faltem com respeito comigo com relação ao conteúdo. Ou, enfim. Sejam grosseiras ou grosseiros. Mas eu quero que vocês comentem o que vocês acham que não combina mais com vocês nesse momento. Que pra mim vai ser importante. Tá? Então, eu vou usar esse primer aqui. Que é o Revitalift Blur da L'Oreal. Agora eu vou usar a base. Eu vou usar essa base aqui. Que é a Shielda Caterine Hill. Faz tempo que eu uso aqui no YouTube. Eu usei lá no Instagram esses dias. E eu lembrei o quanto ela é maravilhosa. Vou espalhar um pouquinho com o pincel. Pra vir espalhando melhor com a esponjinha. Então, gente. Mas é basicamente isso. Eu quero muito voltar aqui pro YouTube de vez. E aí esse de vez inclui que eu estou aberta até, tipo, fazer mais vídeos ou diminuir a frequência de vídeos. Atualmente eu posto... Eu postava semana passada, né? Retrasada que tava tudo certo. Vídeos toda segunda, quarta e sexta. Então, talvez, eu não sei se eu divido um dia. Posto de terças e quintas. Um dia aqui... Pra ver se eu consigo acertar o horário. Também quero que vocês comentem aqui qual horário é que vocês costumam ver mais no YouTube. Em todo esse... Essa resposta vai ser importante pra eu saber mesmo o que eu faço na minha vida. Eu desisto de vez? Ou se eu não desisto e persisto? Eu sou uma pessoa que eu não sou de desistir das coisas, assim. Só que meu desgaste emocional com essa rede social tá muito grande. Vou usar esse contorno aqui da Shein. Vou fazer um... Vou usar o corretivo da Bisela. E como a gente tá falando de um assunto mais... Sério, eu não vou nem fazer uma maquiagem muito elaborada, na verdade. É... Tô vindo aqui só mesmo pra bater um papo com vocês. E também me maquiar, porque eu preciso produzir conteúdo lá pelo Instagram. E... E eu queria ser bem honesta mesmo, sabe? Vou usar o pó da Fenty pra contornar. Por cima. Aqui. Vou usar a paletinha de blush da... Shein também. Nesse aqui. E de iluminador, eu vou usar o iluminador da Prilessa. Vou retocar aqui minha sobrancelha. E como eu falei, vou fazer uma make bem de boas. Basiquinha. Vou tirar o excesso aqui do pó. Vou usar o Letfix. Vou usar a máscara da Maybelline. Vou colar cílios, então não vou exagerar muito. E, bom, gente. É isso, basicamente. Eu vou... Eu quero muita opinião de vocês e ajuda de vocês. Vamos ver o que vai ser. Eu vou pegar esse lápis aqui, ó. Da Mari. Vou contornar meu lábio. E vou fazer um truquinho que eu aprendi no curso da Leite. É maravilhoso. Vou pegar um batom vermelho qualquer. Dá uma espinguetinha aqui no meio. Espalha. Espalha mais no centro, sabe? Aí eu vou pegar o gloss da Marisade, o Must Have. Que ele é meio transparente. E aí eu vou passar em cima disso. Esse modelo de cílios que eu vou usar é da Shein também, tá? É um modelo bem bonitinho. Bom, amores. Então foi isso. Esse maqui fala barra pedido de ajuda. Eu espero que vocês me ajudem a encontrar uma solução. E sejam honestas comigo aqui nos comentários. Como eu falei, respeitosas e também educadas. Tá bom? É isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Na verdade, espero muito a ajuda de vocês. Um beijo. Fique com Deus. E até breve. Tchau. Tchau.